Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Me chamo Juliane, todo mundo já conhece? Ah, que bom! Tô super feliz em ter voltado a gravar. Tô aproveitando o tempinho que minha filha tá dormindo pra conseguir fazer isso, né? Então, assim, o vídeo tá com a cara meio escura, assim, mas é porque já tá começando a noitecer aqui e é o único tempo que eu tenho pra conversar com vocês. Eu tô falando super rápido pra dar tempo pra gente conversar um montão de coisa. Gente, namoro, namoro, casamento. Vamos falar sobre casamento, tá? Só sobre casamento. Então, assim, o casamento é algo maravilhoso. Eu não tenho o que dizer assim, lógico que a gente vai ter que mudar, sabe? Temos que mudar muitas coisas em nossas vidas, porque quando a gente casa, a gente se torna dois em um. Dois em um como assim, Juliane? A gente se torna somos duas pessoas, a gente deixa de ser um, porque somos solteiros, passamos a ser dois casados e em um só em propósito, né? Então, tudo que você tiver de fazer dentro da sua casa, você tem que sempre se conciliar com o seu esposo e sua esposa. Isso é fato, tá? Isso é uma das coisas maravilhosas do casamento, porque são duas opiniões completamente diferentes, mas um vai ter que ceder, né? Um sempre vai ter que ceder em algum momento. Então, assim, o casamento, ele não é ruim de maneira nenhuma. Nos ajuda a amadurecer, a criar responsabilidades e idas grandes. Uma das grandes responsabilidades do casamento é ter filhos. Então, eu sou completamente maravilhada, me sinto completa, não me sinto completamente completa, porque eu pretendo ter mais filhos. Enquanto eu não tiver uns cinco, seis, sete filhos, eu não vou me sentir tão completa ainda, mas não quer dizer que eu não esteja completa. Eu tenho a minha pequena Kira, que é o amor da minha vida, sabe? E ela tá acabando de acordar, que eu tô de frente pra ela. Então, assim, gente, o casamento começa a dois, em um propósito. Temos os nossos filhos, temos as nossas responsabilidades e também devemos deixar abandonar completamente a vida de solteiro. Isso não quer dizer que você está proibida de ir a uma festa, proibida de ir na casa da sua mãe, do seu pai, ou na casa dos sogros, ou completamente proibida de falar com seus amigos ou amigas, de andar com elas, tá? Não, isso tudo muda, mas você não precisa abandonar ninguém, tá bom? Você não precisa abandonar seus amigos, você tem um melhor amigo. Julene, eu tenho que abandonar o meu melhor amigo? Não, você não precisa abandonar ninguém, tá? Se o seu esposo não conhece seu amigo, apresenta ele, mas é pra ele o quanto vocês são amigos e que não se passa disso. Mantenha sempre o respeito, o que é sempre bom, tá? Porque às vezes o marido da gente acha que só porque são amigos, o que foi ex, mas que são amigos, acha que ele vai estar o tempo todo em cima do dinheiro, mas é isso não. Tem meninos que, tipo, o meu que já tem ficado com você, ele nem lembra que ficou com você, ele nem toca mais no assunto. Lógico que tem uns que bate a carência ou ainda quer ter uma satisfação de conversar com você sobre aquele fim de relacionamento que tiveram anteriormente e você só tem essa conversa se você quiser, tá? Mas assim, o casamento também tem que ter o respeito, respeito, acima de tudo, muito respeito. geralmente quando eu falo alguma besteira que escapa a pala da minha boca, eu olho com o meu e falo assim, quando foi que a gente perdeu o respeito mesmo, porque eu não sou mulher de estar chamando amiga de quemguinha, de barriga, disso, disso, não sou menina disso, também não quero ser chamada disso, porque eu não sou, e se eu fosse, também não gostaria que me chamasse, tá? E eu não sou mulher de estar chamando amiguinho de gay, é, é, esse é o gay, vem cá, tá? Mesmo que ele fosse, eu não tenho esse estômago pra falar assim com os meus amigos, então assim, eu sou uma menina que costuma respeitar todo mundo e principalmente gosta de ser respeitada. Os meus amigos sempre souberam isso de mim, é por isso que eles nunca faltam com respeito, andei muito com mim nos próximos e pra baixo, eles nunca me desrespeitaram, nunca me disseram nada desagradável. É por isso que eu, particularmente, gosto de manter as minhas amizades por causa disso com os meus amigos, porque eles nunca me faltaram com respeito. E agora que eu sou uma mulher casada, eles nunca me faltaram com respeito da mesma forma. Então, respeito é algo que a gente tem que conquistar, é algo que a gente tem que manter limite, tá? E o respeito com o esposo é essencial pra que o casamento dê certo. No momento que você der um grito com o seu esposo ou sua esposa, já era, acabou o respeito, depois você vai ficar gritando, 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 daqui a pouco você vai chamando palavrão com ela, com ele. Então assim, acabou o respeito, acabou o casamento. Se você não lutar, constantemente, todo dia, pra que o casamento vá pra frente, vocês não vão conseguir. Porque a primeira coisa que você vai fazer é praga, ou foi minha mãe que disse, ou foi meu pai que disse que não ia dar certo, não deu certo, não deu certo, porque vocês não tentaram o suficiente pra que desse certo. Existe isso também, sabe? Não basta só a gente querer tentar, se a gente realmente não quiser mudar ou não quiser lutar, tá bom? Então, eu espero que eu tenha falado alguma coisa que sirva de leisão pra vocês, que vocês possam entender qualquer coisa, vocês podem comentar aqui embaixo, me chamar no Facebook, podem me chamar no Instagram, lá no, né? E eu vou estar respondendo a pergunta pra vocês, se vocês quiserem que eu fale alguma coisa aqui nos vídeos daqui no canal, podem falar também que eu falo, gosto de falar muito, gosto de falar muito, então, é sobre isso, sabe? Eu parei pra pensar, nossa, o meu casamento, passamos por tantas coisas já, somos só três anos juntos, mas passamos por muitas coisas, onde eu disse, vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar, e não deixei, e eu pretendo realmente não deixar, porque a gente batalhou muito pra ser o que somos hoje, e eu, sinceramente, não consigo ver mais a minha vida sem o meu esposo, e muito menos sem o fruto que Deus nos deu, então, era isso que eu queria conversar com vocês, eu espero que vocês se repensam no casamento de vocês, e eu vou dar outra dica no próximo vídeo, beijo pra vocês!